Vem comigo acompanhar a reforma do meu quarto, não se assustem, mas esse é o antes. Começamos então pela pintura, escolhemos a cor branca, Pablo ficou com as paredes e eu fiquei com os cantinhos. Mas é claro que pra essa reforma nós tivemos a ajuda dos mini ajudantes mais lindos desse mundo. E esse resultado, gente, só com a pintura, já parecia outro quarto. E pra decoração do quarto eu vou começar com essa cabeceira do site Meu Rodapé. Tô emocionada, gente, porque essa é a primeira cabeceira da minha vida. Eu nunca tive uma cabeceira antes, então vem comigo instalar. E como vocês podem ver, ela vem super bem embalada, enrolada em dois pacotes e também no plástico bolha. E a escolhida foi a cabeceira estofada, modulada na cor areia, coisa mais linda. E pra fixar ela é autocolante, vem com essa fita dupla face. E a primeira coisa que eu fiz foi testar os módulos pra ver onde eu teria que colar. Feito o teste, é só tirar essa fita e começar a colar no lugar certinho onde eu queria que ficasse cada módulo. E, gente, tudo muito fácil e prático. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E agora prestem atenção nesse antes. Juro pra vocês que me surpreendi com esse resultado. E essa cabeceira maravilhosa, então, é lá do site Meu Rodapé e vocês têm cupom de desconto. Em qualquer produto do site, usando o cupom Lidiane Fraga, vocês ganham 5%. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa transformação. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tchau!